Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Pedro Henrique Ventiladores e Cães. E esse ventilador, vocês já sabem o modelo, porque tá no título, porque se não tivesse no título, vocês não iriam saber, porque apesar dele nunca ter aparecido aqui no meu canal. Mas o nome dele, eu já falei no canal sim, mas ele nunca apareceu, mas eu já falei o nome dele aí no canal algumas vezes, correto? E vamos lá pra ver se vocês sabem, vocês sabem né, porque tá no título, Ventilador de Teto Ventilta New Delta Light GP, isso mesmo, tá no título aí. E é a versão garra, foca, a versão garra, a antiga, aquela grandona, canopla antiga, e esse é bem antigo. O desse motorzinho, o abajur dele tá sem, caiu, infelizmente, controle não original, eu sei que não é da Ventilta. A luz funciona, a ventilação, exaustão, três velocidades, esqueci de mudar ele pro máximo. Aqui, com os dois parafusos, desligar a luz, fica totalmente escuro aqui no quarto, funciona normal. Agora, vou ligar ele no modo ventilação, na velocidade máxima. Vamos lá, vamos lá, tentar que o vídeo não fique tão longo, porque, como, porque aquele do faete caramelo ficou bem longo, né galera? E esse aqui vou tentar fazer bem menor, pra apagar vocês, porque é vídeo muito grande, né? Venta muito bem, ele, se eu não me engano, não é fabricado ainda, com a canopla nova, garra nova, com o motor novo aí. Recomendo, super recomendo. Não sei se consegue ouvir o barulho, meu pé tá sujo, por isso que eu não posso subir aqui pra mostrar o vento pra vocês. Mas se, mas se, mas se meu pé tivesse limpo, eu iria subir pra mostrar pra vocês. Com certeza. Chegou o zap aqui, mas isso não vai me impedir que eu gravo o vídeo. Mudar para média agora, ou cidade média, no ventilador. Não lembro quantos RPM aí tem, mas, mas no site, você encontra a potência, as cores que tem, quantos RPM. Tá galera? Vamos botar aqui, tirar o zoom. Vamos botar o ângulo de cá, né? Oito, ó, tá virando, tá? Deixar assim, porque é melhor qualidade pra vocês. Agora vamos dar para o mínimo, que no mínimo ele diminui bastante a rotação. Sorte que não fica forçando o motor. Eu acho que não, né? Eu acho que não força o motor. O telefone tá gravando de cabeça pra baixo, é? Achei que tava. Agora, eu vou esperar ele parar, pra mudar para o exaustão. Esperar ele parar aqui rapidinho. Bom, parou já o ventilador. Agora vamos ligar ele na velocidade, na velocidade máxima exaustão. Exaustão? No exaustão, eu acho que ele faz a mesma quantidade de vento pra baixo, do que pra cima. Só muda o sentido mesmo, né? Recomendo esse ventilador. Você pode comprar esse ventilador, pode comprar, pode comprar, pode comprar qualquer modelo da venti delta, porque a venti delta é a melhor do mundo. Que antigamente eu falava a venti delta, porque eu não conhecia a venti delta, porque depois que eu conhecia a venti delta, é só a venti delta que compra agora. Entendeu? Médio. Ó, mandei pro médio. Se ele tivesse o plafão, eu tinha o abajur, mas ele tá sem o plafão, eu não tenho o plafão, né? Porque se eu tivesse o plafão, né? Tudo bem. Vou colocar aí um abajur nele. E agora, vou mudar para velocidade mínima, né? Que o vídeo já está ficando grande. Daí no exaustão mínimo, ele fica fazendo um barulhinho. Ali no soquete. Não sei se é no soquete, mas eu acho que é lá. E ele é bem fraquinho. Agora eu desliguei ele aqui. Não sei se vocês escutaram o barulho. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ah, e antes de acabar o vídeo, por que você não deixa o like e se inscreve no canal? Né? Podia fazer isso. Pra receber mais vídeos novos de animais ventiladores no canal, né? É. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E fui! Ventilador de teto. Vente, delta, nil, delta, light, gp. Oi! Tchau, tchau!